Música Vocês se identificaram com a história da mãe aí? Bastante Nós vamos ver elas amanhã lá já pra... no motel pra saber como é que funciona É isso aí Esse negócio de só pais poderosos não, tem crianças poderosas também Vocês gostaram do espetáculo? Sensacional, e poderosa, Leila, você não é poderosa, você é maravilhosa, poderosa, empodera, é tudo Vocês recomendam o espetáculo então? Claro, com certeza É o seguinte, a Leila está acostumada com a palestra, eu quero saber de vocês, vocês já assistiram a palestra dela? Não, não vi Então vocês conheceram a Leila hoje como atriz? Especialmente hoje E acharam, o que acharam da Leila atriz? Atriz sensacional, palestrante eu não conheço, mas tenho certeza que é maravilhosa Porque não tem dúvida, porque subir no palco e fazer o que ela fez hoje, pela primeira vez como ela disse, é sensacional Música 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 Música